Olha, tem uma coisa interessante aqui, você já viu falar em essência de cabacinha? Você já usou essência de cabacinha aqui na sua rinite alérgica, hein? Lá no herbário, lá na universidade, muitos anos atrás, né não? Aquela rinite botava assim, ó, essência de cabacinha, né não? Eu vou te contar o seguinte, pois veja aqui, ó, falando agora sobre saúde, muita gente, principalmente São Luís, já conhece, já usou a cabacinha para tratamento de sinusite, rinite alérgica e adenoide. A medicação fitoterápica agora tramita na Câmara Federal para inclusão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde, rapaz. Sabe quem foi lá constatar isso aí? O nosso querido Jônio Carvalho. A nossa essência de cabacinha, coisa nossa. Joga na TV, vamos lá. Muitos maranhenses conhecem a cabacinha, mas é como uma planta que fornece uma esponja que é muito utilizada na limpeza e até mesmo no banho. O que muitos não sabem é que a planta tem propriedades que, corretamente manipuladas, podem ser usadas no tratamento da sinusite, rinite alérgica e adenoide. Essa foi uma descoberta da professora Terezinha Rego, que isolou o princípio ativo da essência da cabacinha. Foram 20 anos para conseguir o feito. Foi um estudo da pesquisadora, professora doutora Terezinha Rego, de 55 anos. Então foram vários anos de luta, entendendo, estudando, isolando esses compostos, para que se chegasse ao entendimento de que alguns compostos químicos iriam atuar como anti-inflamatório dos sinos nasais, ou seja, para tratar a sinusite, a inflamação nos sinos nasais, como também aquela irritação causada pela rinite. Agora, a lufa ou perculata pode entrar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde. Existe uma proposta do deputado Ildo Rocha, em forma de projeto de lei, para que o medicamento seja disponibilizado pelo SUS. Então esse medicamento tem baixo custo, vai gerar emprego no Maranhão, e a população que está precisando, que está sofrendo de sinusite, rinite e com problema de adenóide, vai ter um medicamento eficaz e de baixo custo, ou seja, baixo custo para o governo, porque o cidadão de baixa renda vai receber esse medicamento através da farmácia básica. Segundo a farmacêutica, a planta tem benefícios, mas precisa de cuidado na manipulação. É uma planta que não pode ser manipulada, que não seja pelo profissional farmacêutico, e que tenha já uma formulação da farmácia de manipulação. Não pode ser qualquer pessoa que utiliza essa planta, porque ela é altamente tóxica. Então, quando você leva para um laboratório, que é onde nós estamos, a gente isola aquele princípio ativo, que vai causar, que vai liberar a toxina, que vai prejudicar o organismo, mas também a gente isola o princípio ativo que vai fazer o bom efeito, o efeito terapêutico daquela planta. Para o deputado, autor da proposta de universalização da essência da cabacinha, uma vez aprovada, a medida vai beneficiar as pessoas que carecem de tratamento contra diversas doenças e também vai gerar emprego, já que, para ser produzido em larga escala, o medicamento precisa ser manipulado por indústrias especializadas. Esse medicamento tem um custo baixíssimo. Ele é produzido hoje pela Universidade Federal do Maranhão. E nós queremos que o governo federal disponibilize, através da farmácia básica e da farmácia popular, esse medicamento gratuitamente a todos os brasileiros. A farmacêutica analisa os prós e contras do uso, em maior escala, da lufa operculata. A Anvisa vai interpretar que planta é essa. Vamos ver como é que foi o estudo dessa planta. Então, assim, vão haver muitos questionamentos. E aí entra o que? A base científica, que foi o que a professora estudou a vida inteira. Então, é interessante que se valorize sim. É um projeto de lei que, se pudessem todos, todos os deputados, senadores, entrarem nesse contexto de priorizar, valorizar, levar as nossas plantas medicinais e transformá-las em fitoterápica e levar para uma lista nacional do SUS, seria maravilhoso. Ó, primeiramente, os parabéns para a doutora Terezinha Rego, que há 55 anos, essência de cabaceira, todo mundo no herbário atrás. Eu, particularmente, me curei há muito tempo de uma rinite alérgica, né, com essa essência de cabacinha. Depois, parabéns para o deputado Ido Rocha. Porque ele, como maranhense, também deve ter sido curado por essa essência de cabacinha, que é uma essência natural, não é? Não é? Olha, vocês devem ter certeza, e todos nós sabemos, que os medicamentos que estão nas farmácias, nas doglarias, elas vêm das plantas, cara. Ela vem das plantas. Essa aqui é a verdade. Tá bom? Agora, e parabéns também pela belíssima reportagem aí, do nosso jornalismo da TV Guará. É excelente reportagem. Parabéns à doutora Terezinha Rego. Merecidamente, merecidamente, a senhora, que tem um trabalho lindo e maravilhoso no herbário da universidade. Foi candidata há muitos anos, a senadora, na época do ex-governador Jackson Lago, mas não foi eleita, mas não era... A professora Terezinha Rego entrou em política por entrar, mas ela é uma cientista de renome internacional. Admirável. Admirável a professora Terezinha Rego, tá? É isso aí.